Vem foder Não é possível FS polêmico da baixada tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo Mísico Vila Pois dá pra dar pra bandido Quer se envolver Gosta de perigo Quer adrenalina Esse é o seu vício Fomenta com as amiga Tropa do DJ é o bicho Desce com a chata que eu quero ver Sarra no pente que eu quero ver Se entorpeceu no dick Com o lança do CV Puxa e fica no pique Balança pique bandido chique Embrasada jogou a chata com lança de 20 do Dick Puxa e fica no pique Balança pique bandido chique Embrasada jogou a chata com lança de 20 do Dick Eu tô chapada, eu tô loucona Eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda Sem vergonha Tô na onda Sem vergonha Ela vem pro Dick do Vila Pois dá pra dar pra bandido Quer se envolver Gosta de perigo Quer adrenalina Esse é o seu vício Fomenta com as amiga Tropa do DJ é o bicho Desce com a chata que eu quero ver Sarra no pente que eu quero ver Se entorpeceu no Dick Com o lança do CV Puxa e fica no pique Balança pique bandido chique Embrasada jogou a chata com lança de 20 do Dick Eu tô chapada, eu tô loucona Eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda Sem vergonha Tô na onda Sem vergonha Ai fute Ai fute Ai fute Ai fute Ai fute Ai fute É muito bom.